Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam todas bem, eu espero que o dia esteja sendo bom, agradável e fique melhor agora que você está vendo esse vídeo. E este vídeo eu estou aqui para fazer, para mostrar para vocês quais serão os meus top 5 de perfumes que eu usarei no outono, agora no outono e em breve no inverno, que os dias vão ficar mais frios e nós vamos poder abusar dos perfumes mais fortes. Por enquanto eu estou usando este aqui que é o Lili de O Boticário, eu não vou fazer resenha desse perfume, nem de nenhum deles. Vou apenas mostrar para vocês quais são esses perfumes que eu estou usando agora, para que você possa ter como uma dica, como uma sugestão e se não conhece, procure conhecer. Em quinto lugar, como eu disse, Lili de O Boticário. Em quarto lugar, nós temos aqui o Pink Sugar de Acolina, esse perfume que é extremamente doce, mas é um perfume muito bom, é um perfume que eu gosto muito, é um perfume bem cheiroso, remexe a cheiro de bala, cheiro de festinha de criança, de algodão doce, que para todas as idades é um perfume que eu gosto muito. É uma opção, está em quarto lugar nas minhas opções de perfume para ser usado nessa época de inverno, de outono, inverno, que os dias estão mais frios. Em terceiro lugar, eu tenho este outro perfume aqui, da Paris Elysées, que é o Coe Madame. Dizem que é um contratipo do perfume Coco Mademoiselle da Chanel. Eu não sei se isso é verdade, né, porque eu não tenho o Coco Mademoiselle. Também está na minha wishlist, mas eu ainda não tenho. E dizem que é bem parecido. Eu gosto muito, é um perfume que projeta muito, exala muito, dura na minha pele. Eu adorei esse perfume. Foi uma boa aquisição. O custo-benefício também é muito bom. E valeu a pena adquirir. Em terceiro lugar, eu tenho... Não, o terceiro já falei, né, foi o Coe Madame. Agora, em segundo lugar. Em segundo lugar, eu tenho... Aqui é o Olimpia de Paco Rabanne. Um perfume, como eu já disse em outro vídeo, tem resenha dele aqui. É um perfume que, se você gosta de festa, se você vai pra uma festa, se você vai pra uma noite de diversão, esse é o perfume. É um perfume que eu gosto muito, bem doce, forte, projeta bem, fixa bem, exala, uma boa silagem. Esse perfume, ele tá em segundo lugar dos meus cinco preferidos pro outono. E em primeiríssimo lugar, aqui o Si, do Giorgio Armani. É um perfume que eu amo. É um perfume elegante, com um detalhe que não é um perfume pra ser usado em qualquer ocasião. É um perfume que eu considero um perfume elegante, que é ideal pra noites em que você tem um encontro, uma decisão importante pra tomar, um jantar a dois, uma situação em que requer que você tenha um cheiro marcante. Então, esses são os meus perfumes, né, que eu pretendo usar agora. Eu tirei do guarda-roupa, tirei do armário, pra poder estar usando agora, que os dias estão mais frescos. Porque eu moro numa região que é bem quente, então não dá pra ficar usando perfume forte. A maioria dos perfumes que a gente utiliza são perfumes frescos. Então, é... Essa é a oportunidade que nós temos de tirar aqueles perfumes que são guardadinhos pra poder usar, né, no inverno, dias de mais frios. Então, estão aqui, né, meu top 5 de inverno. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha se gostou do vídeo. Assine as notificações aí pra você... Se inscreva no canal pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. E... Até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido. Tchau.